Minha carta de vou-se embora É diferente da gente, patrão Aqui é tudo diferente As coisas que vocês fazem As coisas que vocês sentem É diferente de lá Não tem como comparar Aqui é uma agitação Nem se assemia o sertão É verdade, meu patrão Essa vida de vocês é difícil de acostumar Eu não me acostumei Vou dizer de uma vez É diferente de lá As casas lá do sertão É feita de aguidá Com mieira de arueira Mandacarul de frecheira É as ripas do lugar O piso é cupim batido Com maçapé alisado Trinta anos pra furar Não é como as casas daqui Que se oi até sumir Não se enxerga as tia Umas casas veias feias Umas por riba das outras Uma agonia da gota E um calor de lascar É diferente de lá Lá é muito diferente E as comidas daqui Um negócio vai sem gosto Uns comer vai sem sustância Meu patrão Nossas crianças no sertão Comem cuscuns Pisar de pilão de pedra Lá não tem esses pão seco Que se nós encarca o dedo Se desesfarela todo Nós comemos a comida rodo Lá é muito diferente Escute bem, meu patrão Os meninos do sertão Se acordam de madrugada E se embocam no currar Pegam leite Faz coiado E depois vai trabalhar É diferente daqui Lá é muito diferente A vida aqui dessa gente É diferente de lá Os meninos da cidade Não trabalham não, senhor Já se acorda Jogando gudo Pedindo dinheiro a gente E a cidade é diferente É diferente, doutor E ter nossos animais É diferente daqui E os cadelinho vira lata Do sertão Caça preá Junta gado nos pastos Dá gosto de alimentar E os cachorros da cidade Dá vergonha até falar Corre à toa Enraba Morde Dá queda de brisiqueta Dá prejuízo pro dono Lata e uiva Tira o sono Mas não faz o principal É diferente de lá E as feiras do sertão O senhor acha de tudo Mede a beia Carne seca Foi a modo de fazer chá Uma coxa de mangaio Extendida pelo chão De tudo pro cidadão O chucaio O fumo O facão Tudo tem modo de comprar Já as feiras da cidade E essas feiras do comércio É diferente de lá Só se vê tomate e pôde E umas romonas de lixo O povo junto com os bichos Os drogados a disputar Morde ver quem vai primeiro Uma carteira roubar E quando chove no sertão É motivo de alegria Mói a terra Enche vazia Nasce milho Nasce feijão Junta água nos açudes Dá gosto ver meu patrão Eu nem posso comparar Entre a chuva daqui É diferente de lá Só se vê casa caindo Gente morrendo em barranca É vento que tudo arranca Esgoto rastrando gente Lama enterrando vivente Vixe, vou parar de falar Lá no sertão As mocinhas Não empreendem qualquer jeito E se se der esse efeito Caba a casa e namarra Lá se respeita as famílias Dá gosto criar as filhas Lá não tem televisão Mostrando essas putarias Que vocês chamam de progresso Lá não toca esse sucesso Que escuiamba as mulheres Lá nós ouve a cantoria Como o poeta dizia No sertão a nossa moda É moça brincar de roda E rapaz dizer poesia Tá vendo aí meu patrão Tá vendo meu cidadão Que é diferente do sertão Nós não podemos comparar Com essa vida da cidade É diferente de lá Só tem uma coisa em guarda São os homens da política Esse mangote de cão Que tem também no sertão Isso eu posso concordar Que o que vocês tem aqui É igualzinho o de lá Deve ser da mesma raça Vez por outra Eles passam pra modo Enganar a gente Pede voto Dão cimento Pra modo a gente plantar Dá sandáia Dá remédio Faz de tudo pra ganhar E depois eles esquecem Parece que nem conhecem Mente por achar bonito Nós pra eles Somos um título No dia da votação Pra eles o cidadão É um papel de votar E no resto eu vou falar Essa vida da cidade É diferente de lá E não pergunto por que Tô com esse saco nas costas Que eu cansei dessa bosta Por nome de civilidade Vou-se embora da cidade Voltar lá pro meu sertão Já trabalhei feito cão Não juntei nem um centavo Trinta anos de escravo E só livrei o pirão Não sobrou nem um real Vou com os fios E a mulher Me arretirando a pé O caminho por onde eu vim Volto lá pro meu cantinho Com o pai João e a mãe Antônia Café na Vila de Maria Eu sei que vou morrer um dia E vou dizer a verdade Minha arma só vai na cidade Se ela não tiver vergonha Sabe por que, meu patrão? Encosta aqui pra explicar Eu vou dizer sem mentir É que a vida daqui É diferente de lá